Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0 junto com o Golias, eu e o Golias, beleza? E aí galera, salve! Então galera, eu tô aqui junto com o Golias porque o Golias propôs um desafio E esse desafio eu anotei tudo aqui num negócio aqui E hoje eu vou falar pra vocês como que vai funcionar o desafio e como que vai ser O desafio tá valendo 28k de ZP Se você não quer ganhar 28k de ZP, nem entre na sala, faça o favor, tá? Dá oportunidade pra mais gente aí, ó Dá oportunidade pra mais gente Então é assim, o desafio é o seguinte Quem matar o Golias na faca vai ganhar 28k de ZP Como que vai funcionar isso? A sala ocorrerá no dia 11 de Outubro, no domingo agora, meio-dia No servidor Heróis de 32, canal 10 A sala será desafio do Golias Com senha 24-24 Numa aparelha DDB, modo eliminação 5 rounds Serão 5 salas Até alguém matar o Golias na faca Se ninguém matar o Golias na faca nessas 5 salas O desafio será lançado em outra data a ser pensada ainda Amigos vão poder participar, Golias? É... não, porque no caso, se os amigos for jogar, vão jogar do nosso lado Então, não teria conta Então, amigos não poderão participar Lembrando que os amigos, eu vou citar aqui o nome de alguns Bruno, Anderson, Felipe, Lucas, Cauê, Paulo, João, Gui, entre outros amigos Que não poderão participar aí Se eles matarem o Golias na faca, eles não receberão o prêmio de 28k de ZP Como que vai funcionar pro cara ganhar os 28k de ZP? É o seguinte O cara vai ter que matar o Golias na faca A primeira pessoa a matar o Golias na faca Padrão, ou seja, a faca que é do jogo Que você começa lá na primeira patente Vai receber os 28k de ZP Só vai ser uma pessoa Lembrando que quem matar o Golias na faca Elite Faca Predador Cris Cucre Machado Machete Pá Arramisso de Facas Adagas em geral Tijolo Taco Entre outras armas branca Não receberão o prêmio de 28k de ZP Lembrando que todas as partidas vão ser gravadas até alguém matar o Golias na faca É... quem matar o Golias na faca será chamado no privado Dentro da sala para sair da sala e entrar no TS3 Para a gente conversar Como a gente vai fazer para entregar o prêmio para ele O prêmio é 28k de ZP Depois que matarem o Golias na faca Não haverá mais sala Se o ganhador não entrar no TS3 em 5 minutos Ele não receberá o prêmio E será criado outro desafio em uma data futura aí pra frente Beleza galera? Lembrando que são 28k de ZP E haverá só um ganhador A primeira pessoa a matar o Golias na faca Então, boa sorte a todos O desafio está lançado Algo mais aí Golias? Não, é só o que eu falei que está com doença aqui falando Falando aqui Eu, eu, eu Olha o cara é seco por dentro da casa de ZP Caralho Ai, ai Esse cara é foda Não é esse cara é foda Então é isso aí galera Espero que vocês participem do desafio do Golias Lembrando que se a pessoa não entrar no TS3 em 5 minutos depois que matar o Golias na faca Não vai receber o prêmio É 5 minutos 5 minutos Minutos Nossa, minutos 5 minutos Tá, não é nem minutos É minutos É, David Antes de acabar Eu queria mandar um salve O cara que pediu É, eu não lembro o nome de outras pessoas Mas eu vou falar A única pessoa que eu lembrei Que veio na minha cabeça Mandar um salve pro Pro Samuca Que é uma pessoa que pediu aí Que me é Eu sou um dos amigos Salve para o Pro Samuca aí também É, tem uma vaga Eu acionei ele Tem muita gente que pede aí Não tem vaga aqui É, tem uma vaga O primeiro que mandaram Uma vaga É, tem uma vaga Uma vaga foi boi Beleza, eu vou mandar um salve Pra alguém também Porque muita gente me pede salve Eu esqueço Agora que o Golias lembrou De mandar salve pra alguém Eu vou mandar um salve pra alguém Futurama Salve pra você Que você joga sempre Com a gente nas salas aí Salve pro Kippon também Que é o Pedro Porque joga sempre Que a gente tá sempre no TSA E é isso aí galera Valeu Falou Mandar salve pro Felipe também É, salve pro Fega Salve pro Bruno Salve pro Marcelo Salve pra Stephanie também E é isso aí mano É isso aí mano Desafios tá lançado Salve pro Matheus Pim pequeno É, Matheus Pim pequeno Salve pra Pauleta também Salve pra Pauleta aí Pauleta Salve pra você Pauleta Né Então mano, mano O desafio tá lançado aí Se o cara não entrar em 5 minutos Não vai ganhar o prêmio E valeu Falou Até o próximo vídeo Falou Golias